Os ladrões de ontem querem votar por ocasião das eleições de outubro que se aproximam. E a gente mostra o que eles fizeram. Nós não estamos criticando nenhum governo anterior, estamos mostrando números. Como falarei rapidamente aqui, o desviado ou mal gerido na Petrobras trouxe à empresa um endividamento de 900 bilhões de reais. A mesma coisa no BNDES, furo de 500 bilhões de reais. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal do presidente Pedro que está aqui. 45 bilhões de reais. São números que nós vamos debater, vamos mostrar por ocasião das eleições, no preço oportuno, na frente. Vocês sabem o que se pode fazer com esse recurso? Cem vezes a transposição do Rio São Francisco. Vocês estão vendo como nós éramos roubados até há pouco tempo? Esse pessoal se une agora, quer voltar ao poder, para voltar a roubar. E as cifras são fantásticas. Já dividiram ministérios, já lotearam estatais, já sortearam bancos oficiais. O Brasil pode fazer muito, basta os seus governantes não roubarem. É doloroso dizer isso, falar de governos que não tinham qualquer compromisso com o futuro do seu país, a não ser um projeto de poder. Essa transposição foi prometida para 2010, depois passou para 2012 e parou. Assumimos em 2019, praticamente sete anos depois. Falei com o Rogério Marinho, com os meus ministros, vamos concluir obras. E esta obra, como disse ao Marinho, porque ele chegou depois, esta obra é a principal, porque água é vida. Não consegue entender, num país como esse, faltar água. E a missão dada, missão cumprida, com o primeiro ministro do Desenvolvimento Regional e depois com esse cabra da peste chamado Rogério Marinho. Ele também sabia, se a missão fosse fácil, não seria dada para ele. E agora há pouco eu ouvi se emocionar aqui. Como não se emocionar, como o Rogério Marinho, numa oportunidade...